Vamos a outra informação da velha nova ortografia? Lembra-se dos acentos que diferenciam o singular do plural dos verbos ter e vir? Ele tem dois lápis. Eles têm dois lápis. Ele vem da praia. Eles vêm da praia. Atenção! Ele tem, ele vem. Terceira pessoa do singular dos verbos ter e vir. Repito, ele tem, ele vem. Sem acento gráfico no e. Cuidado! Eles têm, eles vêm. Terceira pessoa do plural dos verbos ter e vir. Repito, eles têm, eles vêm. Com acento gráfico no e. Obrigada pela sua atenção e até ao próximo encontro. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma